E aí rapaziada, como estão? Espero que bem. Tropa, no vídeo de hoje, estou trazendo costumes atualizadas e super otimizadas para vocês rodarem seu FF muito mais liso, com skin e sem skin. É isso mesmo. Como de costume já vão deixando seu like para fortalecer e se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com a demonstração das customs. Se eu quiser eu faço chover, sempre na busca do money, Jack Denner só do honey, droga boa, só da forte. Ela quer me dar pro que eu tenho, se apaixona no meu desempenho, bitch agora tu ganhou um pleno. Fica de quatro que eu tô metendo, fica de quatro que eu tô metendo, dentro, dentro. Se eu quiser eu faço chover, sempre na busca do money, Jack Denner só do honey, droga boa, só da forte. Se eu quiser eu faço chover, sempre na busca do money, Jack Denner só do honey, droga boa, só da forte. Fazendo grana, ele sabe meu nome, bitch tu joga gritando meu nome, por cima de tu voando tipo um drone. Se tá no radar, liga o telefone, eu tô te driblando igual o Denner. Meu foco tá lá na frente, eu tenho planos na minha mente. Um tanto louco, um tanto consciente, não tenta bater de frente. Esses comédia não entende de nada, isso é meu sonho, não é palhaçada. Tenta entrar, eu te rasgo na bala, deixa o tua cara no chão estirado. Pique macuto, ano, luz da frente, moço lotado e o paypal também. Se não for soma, então só da frente. Em busca da meta, eu vou, quero cash, cash. Se ela me ver, chama de amor, nunca vi mais sete. Sempre em primeiro, seu terror, meu flow diferente. E eu tô, patamar, eu tô, versos que entram na sua mente. Faço dinheiro, me chama de shake, com a B na garupa da BM. Te rola, eu tô no morro de loupa, na cara, bigode, fini e de came. Camisa de time, vulgo nas costas, quando não é isso, é Luiz Vitão. Se eu tô no alto, elas querem a piraca, pega ela, passa e vem o batalho. Se eu quiser, eu faço chover, sempre na busca do money, Jack Denner é só do honey. Droga boa, só dá forte. Se eu quiser, eu faço chover, sempre na busca do money. Jack Denner é só do honey. Droga boa, só dá forte. Se eu quiser, eu faço chover. Nós fumo um bordo rapidinho Vou botar todo com carinho Comédia atropelo com nenhum Comédia eu cego com meu brilho Ela me esperando, no sofás vão dançar só Ela é patricinha, eu sou criada quebrada Esses mano fala que estrala, estrala nada E esses mano que te mata e mete a nada Só pra acordar a madrugada Se eu quero cash, cash Vou botar todo com carinho Comédia atropelo com nenhum Comédia eu cego com meu brilho E outro beck rapidinho Tenta vagabunda no meu pé Mas não quero ela porque eu tenho minha mulher Boca com a minha ganguetinha, eu não morro no pé No copo de raio, mas eu não uso o jacaré Faz trinta dia que eu te via Eu como sozinho, mas queria você aqui Conta enquanto eu ia, eu ia se eu dormia Sobe a parede, sobe quando eu canto em ti Vamos sair por aí Como se nós fôssemos dela de maqui Bem, você é o filho e linda do copo de raio O copo de raio Nós fomos um bordo rapidinho Vou botar tudo com carinho Comédia atropelo com nenhum Comédia eu cego com meu brilho Nós fomos um bordo rapidinho Vou botar tudo com carinho Comédia atropelo com nenhum Comédia eu cego com meu brilho Vem com a minha grande Very lot of gang, tua de nave já já tu decorre Só fecha o acordo se tu assinar um protocolo Coloca nos dominos do seu mob como mercopole Atira até vendar, deu a bola no seu crânio, o co, O teparar a droga beey Puxando esse pico everything Esses manos se revoltam porque eu penso à frente É Tô fumando um beck que é da China, não é francês Os todos já tentaram e eu acabei com todos Esses paredes, igual com os fãs Anima cima cada um no 08, seis eu pus Corrente brilha pra caralho, mas não é um feixe de luz E eu só vivo por ter mudado vidas com o que eu compus Tô fumando um beijo aqui, congela meu cérebro Só pulava em de bandeja, be, tapa nele, let it go Outro mano, peixe, be, me atrapalha com o fã Me dançar com ela é tipo futebol, se eu me entrego Yeah, uh, uh, little bitch Ela é tão linda, parece um quadro do Da Vinci Então eu jogo ela na cama, ela me engorda e no sítio Eu não vou chamar de rei, eu chamo ela de safada É que ela joga, eu fico bem, tipo fazena de cena, meu contato Joguei na loira e mais de sim, se é problema, fica bem, não importa Eu não quero uma outra, se sou pra quebrar a casa Fica comigo, eu dei as amigas, fica de grave Ela chuta o seu clima, não que eu posso deixar falha Miguel Dudu, degra, desina na vaga Eu faço minha história, ela quer foto do cós Desina a beira mal, porque ela sabe meu pós Eu tô de sete na quebrada, com a bandida na pós Eles tão vendo, não é vencendo, então dizendo que é Se ela sobe, desce do meu carro, siga em pilha, vem no pão Peça na cintura, que vai te deixar todo curado Minha gang passa na tua rua, se é que você fica apavorado Yeah, yeah, I got a main thing, but if I'm being honest I only hit it for the one time I told my side, bitch, get up on it And I hit it real easy like a punchline But fuck it, we gon' get right to these bands She spend the night with her friends Yeah, them hoes hit my line when I land And since I check on the gram, they all need a man But shit, I'm used to it, I ain't no toy I got a couple lil' thoughts, I can go to them And we don't like to talk a lot, we just get them moving And they all know I'm about to pop, bitch, I'm going stupid Whoa, oh, oh, you know how it go I'm the one to give it to you when y'all alone Whoa, oh, oh, hit my phone We can be friends if you keep it on the low, baby I got a main thing, but if I'm being honest I only hit it for the one time I told my side, bitch, get up on it And I hit it real easy like a punchline But fuck it, we gon' get right to these bands